E aí E aí E aí Não me assustou não mano E aí E aí E aí E aí E aí Doação viu Teatro galera, isso é teatro, fiz aula de teatro Todos esses atos que eu tô assustado, eu nem me assustei, tá ligado? Aqui é só marketing, só E aí E aí E aí E aí E aí Pocê nem vassa, tô E aí 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 Tava verde quando eu sair agora tá porra vermelho, tava verde quando eu sair E aí E aí Salvadinha né mano Sempre é bom tá salvando né Se impede de você regredir no jogo Estorfa um momento Estorfa um momento Hum Hum Vender alguma coisa aqui, calma aí Hum Vender alguma coisa aqui, calma aí E aí Que arma é essa? Oi Oi Ah sim, entendi Eu vou comprar munição Olha só o que o bicho está pegando Beleza, show de bola Ih, já tem bichinho gritando Vem gritar aqui que vai morrer, seu otário Caralho Caralho Esses bichinhos gritando são chato pra caraca, filhotão Chato, chato Chato, chato Põe aí, vou comprar o máximo que não te dá Vai tomar um soco essas porra não Se eu sento as balas aqui pra vocês, ó Vem dançar na bala, vem Aqui é papapá, ok Caralho Que caralho Puta puta, vem lá, caviato O cara vai me pegar Olha isso, cara Olha isso Ah, mano Esses bichinhos pequenininhos estão de sacanagem Estão, estão sim Pode certeza que estão Pode ser que estão, velho Só guardar um item aqui só Pronto Tem espaço Ah, isso aqui é detonar Carga de detonado Detonado Mas detonado Tô usando essa porra Essa mala aqui Vou Guardar essa bala aqui também Vou usar Agora Se eu ver necessidade Da mais pra frente Que tá utilizando Eu vou No inventário E pego o que precisar Por enquanto Eu tô indo na minha tranca Aonde que tem Que eu não tô indo Não, eu tô indo pra lá Mas qual é que eu tô pra lá Ué, entendi Não, eu tô indo Isaac Isaac Ah, é isso Ah, é isso O que? Ah, é isso Ah, é isso Ah, é isso Você está bem? Sim, eu estou bem Mas ele não está falando Ele não vai me ver Como é a sua parte Por favor, me diga Esse plano vai funcionar Eu estou quase lá Eu estou indo para a ponta Agora para ativar a gravidade Tudo bem Eles estão em um caixão No meio de medicamentos Não, você não tem que ir por lá Unexpected Obstruction Ahead Shutando Para o medicamento Para o medicamento Caralho 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 Eu estou courtsido Caralho Caralho Ah, o que foi estou agora de aparecer é você danificar o cenário pra pra tá recebendo recebendo tipo assim você bate no cenário aí sai um pedaço de ferro você consegue utilizar agora não tá tendo tanto isso você quebra até quebra mas as peças que são fragmentos o que é que é esse puta Caralho, que mentira! Filho da puta do caralho! Olha aí, a armadura fica presa no ácido, mano. Como assim? Olha a cara dele. Tem ninguém em casa não. Vai embora, otário. Tchau, tchau. Opa. Olha, não tem ninguém. Não pode ter nome. Tem cara que vai dar merda, mano, aqui dentro. Olha, esse bicho aqui é rápido. Alguém explica pra mim o que aconteceu ali, por favor. Deixa eu explicar também, Renan, não quer saber, não. Tentar de novo. Cadê? Certo, mas essa lâmpada aqui é o nosso favor. Certo. Sumiu a porra da lâmpada. Caralho, a lâmpada sumiu. Telefone, mano. Cacete, mano. Porra! Olha aqui, mulher filha da puta. Jesus Christ. Mulher não. É porque ela faz barulho de mulher. Eu chamo de mulher. Mas parece ser um... Uma... Vamos dizer... Feminista. Ele é macho, Cicinho. Caralho, o bagulho subiu na minha cara, velho. Juro. Ai, quando quer que eu apareça. Caralho! Ih, 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 seu otário. Olha lá, ela carregando aquela bomba ali. Porra, não tem nenhum objeto pra... Porra, não tem nenhum objeto pra atacar. Eu tava puxando um objeto. Tem... Tem muito lixo no cenário. Visual, mas é tudo fixo. Eu tava vendo alguma coisa. Eu tava querendo puxar alguma coisa ali, né, mano. Porra, sacanagem, velho. O que é isso aqui? Vamos lá. Já me atingiu, né, seu filho da puta. Ele abre porta, esse desgraçado. Eu tava aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, capeta! Filha da escuta Ih, ela entrou de novo na casa Ah, é ousadia, né Pelo que tem como pegar o negócio pra... De graça aqui, ó Não, não, esqueci Ué Não tem dinheiro, mano Ué 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 Mano Ué 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 Ué